O dia 25 é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Até o dia 10 de dezembro, a ONU está nessa campanha para falar sobre o feminicídio e outras formas de violência contra a mulher. O GNT é parceiro dessa campanha e é por isso que a gente também trouxe aqui a advogada Alice Bianchini. Muito prazer, doutora. Obrigado por ter vindo. Um palmo de palmas para ela. Ela é vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Hoje, no Brasil, é o quinto país com o maior índice de feminicídio registrado no mundo. Então, a gente começa com uma pesquisa que eu acho que é mais importante para a gente colocar agora. Existe muito que se fala sobre a violência contra a mulher, mas pouco se pergunta para a mulher sobre a violência. Então, a gente vai apresentar, vou falar de uma pesquisa que é a última que a gente tem, de 2007, data Senado, que foi perguntar para as mulheres, só para as mulheres vítimas de violência. E foi perguntado o seguinte, por que você continua nessa relação violenta? E aí, para surpresa, e a gente até pode tentar adivinhar aqui, o que teria ficado em primeiro lugar com 72%, elas podiam responder mais de uma alternativa, com 72% dizendo, olha, eu não denuncio essa violência, por qual motivo? O que seria? Eu diria por dependência financeira. Dependência financeira, não. Francisca, tem alguma sugestão? Emocional, talvez? Mas veja como que a sociedade não sabe. Eu ia dizer isso, um afeto realmente? Afeto também não. Diga lá. O que é, com 72%, medo de vingança do agressor. Então, vamos tentar imaginar o que é uma sociedade, o que é a situação de uma mulher que ela sofre violência, continua na violência, com medo de sofrer ainda mais violência. Dá uma violência maior. Maior. Porque ela já está sofrendo. E o grande detalhe disso tudo é que é uma preocupação subjetiva dela. Agora vem a segunda pergunta. Será que essa preocupação dela tem motivo? Será que ela está certa em se preocupar? É isso que eu ia te perguntar. O Estado apoia essas vítimas de uma maneira efetiva? Então, o que a gente vai observar nas pesquisas também em relação à violência? Nós observamos que as mulheres, e aí é uma pesquisa muito importante aqui do Ministério Público de São Paulo, as mulheres que estão saindo do relacionamento estão correndo mais risco de morte. Então, quer dizer, a gente já começa aqui colocando um tema bem denso. Então, você é mais ou menos assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, é mais ou menos por aí. Uma pergunta que eu acho que é importante dizer para a gente colocar todo mundo na mesma página é a diferença entre feminicídio e um crime, um homicídio que não seja... Que não seja feminicídio, né? É um feminicídio. Essa é uma discussão que se faz muito e a mídia, às vezes, atrapalha um pouco. Até é muito importante que a gente possa colocar isso. Porque, na verdade, se fala que o feminicídio é a morte de mulheres. É errado dizer isso. Porque é a morte de mulheres em razão de três circunstâncias. E são três circunstâncias que se entende que dariam uma condição de maior gravidade do crime. Que circunstâncias são essas? Quando você mata numa situação de violência de gênero, quando você mata por menos preso ou por discriminação em razão de ser mulher. Então, nós tivemos um caso agora recente que um pai matou a menina, a filha de bebê de cinco meses, alguma coisa assim, exatamente porque ela era menina. Então, imagina... Matou de três meses? Matou de cinco meses, alguma coisa assim, porque ela era menina. Nós temos um caso também bastante famoso em que, efetivamente, um homem foi até um local na escola e matou somente as mulheres porque ele entendia que as mulheres não deveriam ser engenheiras. Então, você tem uma morte exatamente pelo fato de ser mulher. Independentemente, não é porque ela se chama Ana e tem tal característica, ou porque ela se chama Andréia, quer dizer, não é pela característica da mulher, mas sim... Um assalto, o cara matou uma mulher, não é um feminicídio. Ele estava assaltando e, no caso, ela se chama... A gente vai ver um outro dado também, olha, chocante. 45% das mulheres que sofrem violência não relatam a violência nem para os seus familiares. Então, a gente tem, quando a gente fala de feminicídio, então, né? Por que o feminicídio tem uma característica muito especial? Porque é um tipo de violência, é um tipo de morte anunciada, a gente fala isso, né? O feminicídio é uma morte anunciada. E é uma morte que também poderia ter sido evitada, porque ela vem num processo de um ciclo de violência, né? A média das mulheres no Brasil é sofrer esse ciclo de violência 9, 10 anos para conseguir romper com esse ciclo de violência. E as que não conseguem romper ou vão sofrer violência até o final da vida ou vão acabar sendo vítima do feminicídio, né? Então, o que é chocante, porque, claro, todo tipo de morte é chocante. Morte de homens, morte de negros, morte de mulheres. Mas esse, para nós, é muito chocante porque a gente sabe que poderia ter sido evitada. Foi uma morte dentro de casa. As pesquisas vão mostrar para a gente uma coisa muito objetiva, assim. Quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero. Você pode pegar qualquer país, qualquer estado, qualquer região, você vai encontrar exatamente essa equivalência. Mais violência, mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero. O que nós estamos assistindo no Brasil? Desculpa, Alice. Claro. Mas mais feminicídio ou mais violência de gênero em geral? Então, aí é que a gente tem que entender isso, né? Porque também é um outro dado que eu acho que a gente pode dividir muito a violência e a gente consegue trabalhar dois tipos de violência. Uma violência que ela pode ser mensurada e outra violência que ela não pode ser mensurada. Então, a violência que não pode ser mensurada, a gente não sabe quanto que tem de violência contra a mulher, violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual. A gente não sabe exatamente o número. Agora, por outro lado, o número que a gente conhece já é suficiente para a gente saber que é um problema. Então, essa é uma violência que a gente não consegue saber. A gente fala que o que a gente consegue identificar, que são os casos que vão até o judiciário, através de processos, inquéritos, são apenas a ponta do iceberg, que tem muita coisa por baixo. Você acha, qual é a porcentagem que você acha de crimes que de fato são denunciados? Tem uma ideia que chega a 10% no máximo. 10% no máximo. Porque esses números estão subindo, né? Os números de... Então, é que a gente tem que entender. Então, nós temos essa que a gente não consegue quantificar. Mas os números que a gente tem já são suficientes para a gente dizer que é um problema seríssimo e temos que ter uma atuação muito rígida em relação a isso. Apesar dos dados todos alarmantes que você está trazendo, a gente está vivendo, nos últimos anos, uma espécie de nova onda feminista, não só no Brasil, mas no Brasil com muita força, assim, a partir de 2014, 2015. Sim. E eu queria saber se essa nova onda, ela atenuou, apesar desses dados, dá para mensurar algum efeito positivo na violência contra a mulher devido a todo o trabalho que o feminismo vem fazendo nos últimos anos, apesar desses dados? Então, a gente pode colocar já de começo a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, talvez aí sim uma notícia boa, pelo menos para a gente falar de alguma coisa boa, ela é considerada uma das três mais avançadas do mundo. Uma das três, não é a terceira, é uma das três mais avançadas do mundo. E ela veio, ela tem 13 anos já, né? E ela veio exatamente a partir do quê? A partir de um estudo de ONGs feministas que foram estudar de que forma que a gente poderia combater a violência contra a mulher no Brasil. E é um consórcio, né? Eu tenho a grata satisfação de fazer parte desse consórcio da Maria da Penha, não na época que foi formada, mas agora, mais recentemente. E exatamente para trabalhar, foi feita audiência pública no Brasil inteiro para saber que tipo de lei que a gente teria que ter que fosse a melhor lei para combater a violência. E nós temos uma das três mais avançadas do mundo. Por ter uma das três leis mais avançadas do mundo, isso me propiciou que eu pudesse viajar para várias regiões no Brasil e no exterior para falar da nossa lei. E é muito legal falar da nossa lei, é super emocionante, tudo mais, eu vinha e falava da lei. Só que aí vem aquela questão que a gente já colocou, peraí, mas alguém já percebeu isso. A lei Maria da Penha é uma das três mais avançadas do mundo e o Brasil é o que lugar que o Brasil está de violência? Quinto. Quinto. Quer dizer, como assim a gente tem uma lei muito avançada, movimentos feministas que estiveram à frente dessa lei? Mas aí eu estou te perguntando, é isso que eu tentei te perguntar no começo, mas a gente foi para outro assunto, que é o Estado está ajudando essas mulheres a denunciar, a se sentirem de alguma forma protegidas? A gente falou o seguinte, porque aumenta o número, a gente tem um progresso grande em lei, a gente tem uma discussão, um debate público muito mais aquecido e os números também sobem. Também sobem. Aí eu te pergunto, isso sobem porque as pessoas estão denunciando, as mulheres estão denunciando mais ou sobem porque a violência continua subindo? Então, quando a gente está no feminicídio ou morte de mulheres, é porque a violência está subindo. Só que a violência está subindo, é importante entender porque o que está acontecendo hoje no Brasil? Nós estamos tendo mais desigualdade de gênero. E aí, quando a gente vê o índice de desigualdade de gênero aumentando, a primeira coisa que a gente faz é imaginar que o próximo dado de violência também vai aumentar e isso realmente está acontecendo. Então, onde que a gente está mexendo? Mais desigualdade de gênero. Mais desigualdade. Nós tivemos, se a gente pensar no governo ainda, a questão de três anos atrás, nós estávamos na posição de número 79 dos países mais desiguais, já era bem desconfortável. Nós fomos piorando, em três anos nós fomos para o número 90, posição 95. Então, isso é nos últimos três anos. É, nos últimos três anos. E a gente vai acompanhando isso. Quando a gente melhora a economia no Brasil, quando a questão está mais aquecida e tem menos desigualdade, é o que acontece. E o dado importante para a gente confirmar isso é quem está mais morrendo no Brasil são as mulheres negras. Aonde que a gente tem a maior desigualdade no Brasil? Exatamente em relação às mulheres negras. Então, esse recorte, ele não é por acaso. E a gente tem que entender isso, porque, claro que ela é importante, a lei Maria da Penha é importante, mas ela não saiu do papel. Eu acho que isso é importante saber. Você acha, Liz, que provavelmente a sua resposta vai ser as duas, mas eu queria que você qualificasse o melhor que você pudesse, assim. Você acha que é importante fazer mais leis ou aperfeiçoar o cumprimento de leis que já existem? Mas, além disso, me parece que é muito importante também trabalhar com a ideia de masculinidades, né? Com certeza. Porque eu acho que tem um certo limite aí no que o discurso feminista pode fazer, que esbarra na... os homens têm que... Então, porque se a gente for pensar, se for me perguntar qual é a melhor estratégia para diminuir a violência de gênero, violência contra a mulher, é conversar com os homens. Porque não é dizer para as mulheres denunciem, porque quando a mulher vai denunciar, a violência já aconteceu. O crime já foi feito. O crime já aconteceu. Então, é a gente pensar na prevenção. Qual é a melhor forma de prevenção que não é conversar sobre masculinidades, conversar com os homens sobre isso? Porque a gente sabe tudo das mulheres. Se vocês quiserem perguntar para mim, quais são as mulheres que mais sofrem violência, que horas, em que lugar, por quê, qual é... de que forma que as mulheres estão morrendo, eu respondo tudo, porque a gente tem pesquisa sobre tudo. Mas quando a gente vai para os homens e perguntar... Porque a gente pergunta para as mulheres, por que quando fica numa relação violenta, e eu dizia, em primeiro lugar, que 72% é a violência, desculpe, é o medo, né? Mas eu não falei o segundo e o terceiro lugar ainda, eu já vou dizer. Mas o fato é que a gente nunca faz essa pergunta para os homens. Por que que um homem fica numa relação violenta, batendo na sua mulher, e o percentual mais alto é de mulheres que sofrem violência todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, e ele fica naquela relação até matar essa mulher? Por quê? Exatamente, para os homens a gente não tem essa resposta, porque nunca foi perguntado para os homens, para as mulheres é perguntado tudo. No momento em que o agressor, até quando ele venha a ser punido, vamos pôr aqui pela lei Maria da Penha, de maneira nenhuma existe um tipo de questionamento para se compreender isso? Não, não existe. Porque a gente sabe por que que ele matou, mas a gente não sabe por que que ele ficou naquela situação até precisar matar, né? E aí, respondendo então, finalmente, por que que as mulheres não denunciam, primeiro lugar, que 72%, elas podiam assinalar mais de uma alternativa, mas segundo lugar, vem exatamente a preocupação com os filhos, com 33%, e no empate técnico, com 32%, vem a questão da dependência financeira. Ou seja, e com 30% vem a ideia de que não vai haver punição. Então, 30%, 32%, 33% mais ou menos empatado ali, né? Então, a questão financeira realmente não é a primeira questão que faz com que as mulheres não denunciem, até porque a violência contra a mulher, ela atinge todas as camadas sociais. Minha pergunta é, o que que a gente pode fazer, a gente mesmo, nós, gente comum, ficando na rua, para ajudar nessa questão da violência contra a mulher? Como está fazendo agora, né? Eu acho que a gente partir para o conhecimento, entender que realmente é uma questão objetiva, a violência contra a mulher é objetiva. O Brasil realmente é o quinto país que mais mata objetivamente, analisando os atestados de óbito, analisando por 100 mil habitantes, 100 mil mulheres, então a gente tem uma taxa realmente muito grande. E aí, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento e tira aquela ideia de que a violência contra a mulher, que as mulheres estão cheias de mimimi e estão reclamando sem necessidade, aquela coisa toda, o que que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma percepção do que que está acontecendo. E essa percepção pode levar efetivamente com que a gente tenha um engajamento nessa causa. E o engajamento na causa feminina não é o engajamento das mulheres, a gente está precisando dos homens, nós temos aqui três grandes representantes. É uma questão da sociedade, não é um problema das mulheres. A violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema da sociedade. O que que a gente percebe? Está num nível tão dramático de violência que as pessoas já ficaram saturadas disso, no sentido de, ó, o que que a gente pode fazer, né? O que que a gente pode fazer? E é exatamente isso, é conversar, principalmente qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher nessa nova sociedade, dialogar muito para que a gente possa efetivamente entender qual é o nosso papel e entender qual é a nossa contribuição. Mas eu acho que o mais importante, eu vi você falando num outro programa, que é a questão da educação. A educação vai fazer a diferença e a gente educar no sentido de saber o que que é o papel do homem, o que que é o papel da mulher na sociedade e entender que nós somos diferentes, os homens são diferentes entre si, as mulheres são diferentes entre si, mas todos nós somos iguais. Calma que ainda não acabou não. Comentando aqui embaixo, você entra na conversa com a gente e curtindo e compartilhando, você chama a gente pro papo, toda semana tem vídeo novo, então se inscreve, ativa a notificação que a gente te avisa quando o próximo vídeo estiver no ar, Fábio, não é pra passar.